Não é da voz, irmão, o povo já tem voz, sabe? É só mostrar, eles só precisam disso, tá ligado? Não precisa de um playboy padronizado mostrando pra gente o que tem que ser feito, sabe? Sendo que a gente na perifa já faz. A gente já tá acostumado com o mínimo, irmão, imagina com investimento, sabe? Com um pouquinho só que a gente precisa pra dar continuidade só, sabe? Então eu vejo sim, mano, eu vejo moleque de 9, 8, 10 anos, irmão, daí eu boto fé que esses são a esperança do rap, hein, mano? Tá ligado? Do mundo, tá ligado? É o Geração que vem vindo, né? Tamo junto, cumpadinha, desse jeito que é São Paulo, Cuiabá, tá ligado? Que vai dar pé!